Abertura O canto viu Vão Entendido Aqui está o alvo número 5 Temos um alvo com diversos civis ao redor Com esse são 10 alvos Alvo marcado Cuidado com a sua volta Abertura Abertura Entendi, eu já vou para a posição, caminho. Alvo localizado. Certo, alvo marcado. Primeiro alvo abatido, repito, primeiro alvo abatido, prosseguindo para o próximo. MEC do segundo alvo confirmado. Vamos procurar o último rato do cartel e acabar com ele. Entendido, volte para mim. Eles vão ver você indo para uma posição melhor. Entendido, confiando alvo. Já posso atirar. Tá na mira, vou atacar. Esse foi o último, vambora. Deixem os cocaleiros cuidarem do resto. A Madre Coca disse que está disposta a nego... Você são aqueles soldados Yankees? Isso aí. Sigam-nos. ...enquanto podemos. É entendido? Como você quiser, cara. Sabe que eu vou te dar cobertura. Isso mesmo. É com isso que eu estou contando. Estamos nos aproximando do encontro. Fiquem calmos. A gente está aqui para conversar. Mas se a equipe dela começar a mandar bala, não hesitem. Que seja uma chacina. Se ela está brincando com a gente, é melhor ela fazer o primeiro tiro com o TAR. Porque eu garanto que ela não vai ter outro. É mesmo. Há um alvo. Emboscada. Acabem com esses babacas. Granada. Come merda, culeros. Estou vendo a Madre Coca. Aqui vamos nós. Bom, aqui é a Nomad. Madre Coca está morta. O que aconteceu, porra? Era uma emboscada. A Madre Coca nunca teve a intenção de negociar. Ela estava procurando por reféns para trocar pelo Salazar e ela quase conseguiu. Puta, traição. As notícias. Vamos prosseguir para a próxima aula. Câmbio deslito. Tchau, tchau. Zé! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.